Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Travessia, capítulo 71. Cotinha discute com Moretti diante das ameaças que o empresário faz para sua sobrinha. Rudar chama a polícia para tirar Moretti da casa de Cotinha. Otto diz a Laís que sentiu um tom de ameaça em Moretti. Laís sugere que Otto converse com Stênio para pedir uma medida protetiva para Brisa. Núbia contaria que descobriu que Otto fez algo de errado antes de ser preso com Brisa. Dante pergunta a Cidalia qual era a marca do carro de Débora. Guida passa com o carro por cima do portão da casa de Moretti.